Eu escuto várias pessoas falando em projetos, em sonhos, e eu não tenho isso. O que eu faço? Simples. Procure descobrir o seu caminho, seu caminho na vida, você irá descobrir o seguinte, ninguém é responsável pelo seu, pela sua atitude, pela construção dos seus projetos que tem realizado, eu pude descobrir que só você é o responsável. Só depende de vocês, para realizar.